Bem-vindos. Estamos na vossa companhia para um novo episódio deste programa O Tempo É Agora, aqui na DMTV, na Diário do Minho TV. Hoje vamos ficar a conhecer a catequese da nossa Arquidiocese ao nível da coordenação do Departamento de Catequese e temos aqui conosco a coordenadora Elmira Silva. O tempo é agora. Elmira, bem-vinda. O que é ser coordenadora de um Departamento de Catequese na Arquidiocese de Braga? É coordenar todo o trabalho de muitas pessoas e de muitas mais que precisávamos e apelamos a que colaborem connosco. E essas pessoas são catequistas. Catequistas de toda a Arquidiocese, dos arciprestados. Quando se constitui uma equipa arciprestal é para trabalhar connosco. Quem é que constitui esta equipa e o que é que ela vai fazendo ao longo de um ano? O Departamento Arquidiocese da Catequese tem um assistente, o Padre Luís Faria Pedro, e depois tem o coordenador, que em 2018 foi nomeado pelo Dom Jorge, um casal coordenador, que é a Elmira e o Paulo, o meu marido. Portanto, tem esta novidade, vá lá por assim dizer. Depois, quem faz parte também connosco, outras pessoas que trabalham mais próximas para os trabalhos de secretariado, mas o essencial são as equipas arciprestais. É muito importante haver em cada arciprestado uma equipa de catequistas com o seu assistente, um assistente, o arcipresto, assim o entenderá e nomeia um assistente da catequese, e depois com outros catequistas fazem uma equipa arciprestal. As equipas arciprestais são o Departamento Arquidiocese da Catequese. Ou seja, nós temos de trabalhar com as pessoas que estão no terreno, nos vários arciprestados. Temos equipas arciprestais aqui na nossa Arquidiocese, todas constituídas? Não temos 14. Há aqui um desafio que lançámos para que se possam constituir equipas de catequese, equipas arciprestais, para esta colaboração mais estreita com o Departamento. Sim, muito importante. Não temos 14. O que é que fazem as equipas arciprestais? Para além de estar nos seus arciprestados e promoverem e acompanhar os catequistas de todas as paróquias, fazem um aponto connosco, com a Diocese, no sentido de nos trazer propostas, ideias, mas também de levar algumas coisas e dar a conhecer aquilo que há. Que há uma grande dificuldade em muitos dos arciprestados chegar às paróquias, aos catequistas que estão no terreno, sobre as propostas que existem, que muitas vezes nem são nossas, são propostas do Secretariado Nacional da Educação Cristal, onde nós fazemos ponto, e por isso faz muita falta. E eu senti isso, senti que as pessoas sentem essa falta, no Diarque do Santo Catequista, no passado dia 17. O que é isso? Falamos um pouco também disso. Por que é que sentiu essa falta? Os catequistas vêm a um encontro? É isso? Há oportunidade para se conversar sobre a vida da Igreja? Sim, os catequistas vieram, vieram, para o ano queremos ainda mais, mas eu acho que vieram já quase como antes da pandemia. Estavam muito bem representados os catequistas da Arquidiocese. E eu digo que senti isso, que os catequistas também sentem essa necessidade, na medida em que nós fizemos uma atividade, uma brincadeira, Senhor D. José não me vai levar a mal por chamar isto de uma brincadeira, com ele, em que o desafiamos a descobrir qual era o arciprestado que estava representado por um determinado grupo de catequistas que lá estavam, e os catequistas foram desafiados a apresentar, com uma dinâmica, à sua escolha, divertida, mais séria, e houve coisas fantásticas, e então foi desafiado a descobrir os arciprestados. Porque não se podia dizer o nome, não era isso? Não podiam dizer o nome. Eram toda uma dinâmica sem dizer quem somos. Exatamente. O que é que nós sentimos dificuldade? Nos arciprestados, onde não há equipas arciprestais, nós precisamos de ter, na altura, colocámos pessoas nos locais e pedimos aos catequistas desse arciprestado para se dirigir àquele local para lhes apresentarem o que era proposto fazer. Ora, a vantagem de quem tem equipar arciprestado é que já traziam as coisas pensadas. E quem não tinha, foi naquele momento, mas saíram coisas também maravilhosas naquele momento, são muito criativos. e agora, para dizer que dois arciprestados que não têm equipar arciprestal, as catequistas que estavam, mas que não têm equipar arciprestal, perguntaram mas como é que fizeram isto? Como é que nós poderíamos ter sabido antes? Eu expliquei-lhe, não é? Que é esta forma de termos uma equipa arciprestal representada no departamento da catequese. Ficaram entusiasmadas. E como é que nós podemos fazer para ter? Quem sabe não possa surgir daí o início de uma equipar arciprestal? falar sempre com o arcipresto, e o arcipresto no meio é um assistente a catequese, e depois haverão, poderão ser aquelas catequistas que me falaram, ou outras, não é? Ficar aí pelo menos um ponto de apoio, para talvez chegarmos... Essa iniciativa foi interessante, porque se calhar motiva aqui o arciprestado se congregue para se representar. Precisamos muito, precisamos muito. Isto faz falta para chegar aquilo que temos a transmitir a nível do que há para a catequese, não é? Não só para a catequese da nossa arqueodicese, vai, segue, vai, beber, do secretariado nacional de educação cristã. E por isso, é preciso que haja estes entrepostos, porque nós, departamento, também somos uma ligação, uma ponte com o secretariado nacional da educação cristã. E que atividades são essas que vocês vão trazendo ou vão divulgando? O que é que faz o departamento ao longo do ano, para além dessa coordenação? Vão promovendo formação, o dia arquidiocesano de catequista, que tipo de atividades existem ao nível da diocese? Nós promovemos ou pedimos ou ajudamos, participamos, se for necessário, em primeiro lugar, no dia arcipestal. Gostaríamos que todos os arcipestados encontrassem um dia para os seus catequistas daquele arcipestado. Esse é um ponto. Depois, congregamos, queremos congregar todos os catequistas em Braga, no Salmeiro, neste caso no Salmeiro, que é sempre em setembro, terceiro domingo de setembro, para o encontro de todos os catequistas da diocese. É o dia arquidiocesano de catequista. Depois, já tivemos duas edições, uma em plena pandemia, ou plena não, ia iniciar, que foi em fevereiro de 2020, o primeiro encontro da catequese com adolescentes, que aconteceu em Braga, com muitos adolescentes, com muitas paróquias inscritas, e tivemos de fazer duas edições. Ou seja, tivemos de fazer num sábado e, quando vimos que já não tínhamos, porque pusemos vagas devido ao espaço, tivemos de reproduzi-lo no outro sábado seguinte. Portanto, desdobramos que foi fabuloso. Já repetimos o segundo encontro em Vila Nova de Famalicão. A equipagem subestal de Vila Nova de Famalicão, que colabora sempre connosco, dispôs-se a receber-nos em Famalicão e a ajudar, a organizar. E, portanto, o segundo encontro dos adolescentes foi este ano em Famalicão. O próximo será no dia 25 de março de 2023, será novamente em Braga. Vamos saltando para as superstades, mas vamos sempre voltando a Braga para este encontro. É a nossa ideia por agora para isso. Portanto, teremos também o encontro com arquidocidante a catequese com adolescentes. Os adolescentes estamos a falar daqueles que estão do 7º ao 10º ano. Exatamente. Aqui é uma divisão que nós podemos fazer o 1º ao 6º das crianças, da infância, e depois do 7º ao 10º a catequese da adolescência. Exatamente. Depois, a formação de catequistas. A formação de catequistas é essencial, é prioritária e, portanto, nós também... O departamento vai anualmente proporcionando esses momentos de formação? Exatamente. Nós vamos aonde... Em primeiro lugar, onde nos é solicitado, tentamos responder. E depois, se houver algum arciprestado que nunca nos é solicitado, pronto. Vamos nós também, vamos lá, vamos propor e vamos tentar que a partir deste ano, deste novo ano pastoral, chegarmos longe. à necessidade de... Os catequistas próprios são eles que o dizem, que têm necessidade de formação. A proposta que nós temos, uma formação que tem sido muito procurada, que é um dia de formação. Às vezes, as formações que se estendem no tempo assustam um bocadinho, no início, assustam, mas depois de iniciar, ah, isto já acabou e não podíamos ter mais um bocadinho, portanto, é sempre assim, não há dúvida. Mas, há o curso de sensibilização que pode ser para um catequista que já esteja há alguns anos na catequese, para recordar algumas coisas, pode despertar, tudo bem, mas é dirigido essencialmente a quem quer começar, quem quer iniciar a missão de ser catequista. O curso de sensibilização durante um dia e temos ali um momento formativo, vamos aonde nos quiserem receber, com todo o gosto. Se precisarem de ajuda para iniciar nas vossas comunidades ou nos arciprestados, aqui está uma dica de que podem, para uma sensibilização para todos os catequistas, em especial para aqueles que estão nos primeiros momentos desta missão. Exatamente. E depois, que outras atividades. E depois, depois teremos o curso Ser Catequista, a formação Ser Catequista, uma formação preparada recentemente pelo Secretariado Nacional da Educação Cristã, mas que nós lhe demos um toque mais... Pronto, baseado no curso de iniciação que nós já tínhamos, demos um toque a este curso Ser Catequista. Mantemos a mesma estrutura, aprofundámo-lo um bocadinho mais. E aprofundámo-lo porque nós sabemos que no curso Ser Catequista que está previsto, que é o mesmo material que nós iremos usar, mas há muitos textos, por exemplo, do Diretório para a Catequese, da Carta Pastoral, a Catequese Alegria do Encontro com Jesus Cristo e do Catecismo da Igreja Católica, são propostas para trabalhar em casa. Ora, nós sabemos quando estamos em formação com os catequistas que em casa já não se... Há sempre mais dificuldade. Já não se vai lá tanto. Primeiro, porque pelos afazeres todos que os catequistas são incríveis quando se disponibilizam para a formação. É de lhes dar muito valor. E por isso, nós preferimos acrescentar mais quatro, seis horas, dois, três encontros, mas com eles trabalhar, analisar e estudar esses documentos que são importantes. E mesmo assim, fica muito aquém daquilo que seria necessário. Portanto, o nosso curso Ser Catequista em Braga que estamos a preparar já temos preparado e já estamos a pôr no terreno também para pôr em prática para ir limando algumas arestas que seja necessário, tem um pouquinho mais do que aquele curso, mas não sai da sua estrutura que a Conferência Episcopal Portuguesa aprovou, obviamente. Depois, a formação fundamental, não é? porque... Isto são formações progressivas? São formações progressivas. Primeiro o passo pelo da sensibilização, depois o ser catequista e depois... E depois a formação fundamental não pode fazer sem ter passado pelo ser catequista, sim. A formação fundamental do catequista ainda está a ser elaborada a nível nacional, mas de qualquer das formas, com algumas indicações de que nos vão dando, já está, já vamos pondo em prática, que já fizemos, e depois terminará... Esta é mais longa. São quatro módulos que dou de um ano pastoral e depois mais um de estágio, mas com calma, com calma tudo se faz. Esta é a formação que se chamava antes o curso geral, é isso? Geral, exatamente. Que agora está a ser reformulado. Exatamente, é o curso geral. Em que se tem uma formação muito bem sustentada para ser um catequista. Sim, é necessário. Para depois, eventualmente, isto vai ligar-se com o Ministério do Catequista, provavelmente... Exatamente, é necessário que a formação chegue o mais possível às paróquias, aos catequistas todos, para que, quando instituirmos, quando pudermos, muitos catequistas, se nós possamos dizer, temos efetivamente muitos catequistas na Arquidicese de Braga. Quantos são os catequistas neste momento, mais ou menos, em números aproximados? Eu, quando falei nisto, receei essa pergunta. Mas em números aproximados, por exemplo, no dia Arquidio Susano, quantos catequistas participaram? Este ano, no dia Arquidio Susano, nós contabilizamos, assim, da forma como foi possível, uns mil catequistas. É provável que da parte de tarde tenha havido outros que não vieram de manhã, mas está sempre esta mobilidade. Sim. E eu, quando falei em números, receei porquê? Porque logo a seguir ao dia Arquidio Santo de catequistas, D. José quis saber a mesma coisa, colocou-me a mesma questão. Quantos catequistas estarão no ativo? Não sei. Nós tentamos... Sim, porque vocês só se houver um registro, digamos assim. Exatamente. Nós tentamos... Nós iniciámos há dois anos para cá um registro, mas não conseguimos ainda chegar a toda a gente. Mas esses números andarão por onde? Cinco mil? Não queria arriscar. Acho que já não são tantos, já foram. Cinco mil, pelo menos, que eu tenho conhecimento que me foi dito, mas se calhar já não será tanto. Mas não queria neste momento arriscar, porque de facto não conseguimos mesmo ainda... Apenas para quem nos acompanha ter uma noção de quantos voluntários, adultos, jovens adultos vão colaborando nesta missão aqui pela nossa Arquidiocese. E agora, após estes anos, então, nós notamos, pelo menos nas paróquias, nós sabemos que temos menos catequistas, não é? Sim. Todos sentimos este avalo que é a pandemia. E ao nível também da coordenação, como é que foi viver estes tempos da pandemia, que desafios... Eu lembro-me que realizaram o Dia Arquidiocesano online. É sim, em frente às câmaras, não é? Mas foi bonito. Foi muito interessante. Foi um dia bem preenchido, pelo menos quem esteve de estar desde manhã até à noite nas gravações. Mas foi muito interessante. E como é que vocês viveram ao nível do departamento estes tempos da pandemia? Sempre naquela indecisão, o que é que podemos fazer, o que é que não podemos, como é que avançamos agora, agora sai esta diretriz, agora o que é que vem dali. E aproveitar sempre a criatividade de muita gente que surgiu nas redes sociais. A catequese não parou? Tem a ideia de que não parou? Não parou. Não parou. Parou... Após... Posteriormente, nós fizemos um inquérito e algumas comunidades parou. E essas comunidades, é natural que tenha parado. Comunidades onde têm difícil acesso à internet, aos meios digitais, pronto. E aí parou. E há essa queixa, no fundo. Muitos pargos queixavam-se, não, não fazemos nada, não podemos fazer nada, não há. Mas, de qualquer forma, onde foi possível chegar, chegou-se e as coisas avançaram. E houve, de facto, muita criatividade da parte dos catequistas e dos catequizandos nesses encontros online e nessa possibilidade de manter essa ligação do grupo de catequese. Sem dúvida. A equipa nacional também teve esse cuidado de rapidamente e prontamente preparar materiais que pudessem chegar online às nossas dioceses, todas as dioceses, e por isso foi um trabalho em cima do joelho como se... A necessidade obrigou, mas que estivemos presentes e que continuou, sim. Como é que a Elmira aceitou este desafio? Quem é a Elmira? Como é que este... Era uma catequista? Fala-nos um pouco de si, também para conhecermos. Como é que, até chegar a este desafio, até em casal, em família, assumir a coordenação da diocese? Eu costumo me interrogar muitas vezes como é que chegaram a mim. A culpa deve ser do Cono Luís Miguel, claro, que é o coordenador da Comissão para a Educação Cristã, presidente, e da coordenadora anterior que estava. Éramos conhecidos, sim. Sou catequista, há muitos anos, e também formadora do curso de iniciação, também já desde 2019. E andava por aqui, mas já desde 2014, que eu não estava muito presente, por várias circunstâncias. Havia outras pessoas que estavam, e eu não andava, não estava muito. vinha ao diarque e dizia-no catequista, dizia-lhe um olá a todos, normalmente, somos amigos, mantemos-nos amigos. E surpresa, num dia de agosto, que eu estava eu de férias, quando a Rosa Pires, a anterior coordenadora, me ligou, queria muito falar comigo. Sim, ok. E aquilo ficou-me a matoar. Mas era para hoje? Não, estou muito longe, não pode ser. Mas, e para amanhã, e para depois? Queria antes do diarque e do sedante catequista, que era primeiro, segundo sábado de setembro. E eu, que urgência é esta? E com o meu marido, o meu marido também é catequista, também está na formação, está mais no curso de sensibilização, acompanha os catequistas do curso de sensibilização. E comentei com ele, mas que urgência é esta? Da Rosinha, de querer falar comigo. Há tanto tempo que eu não estou lá. Muita, 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 muita curiosidade. Só se proporcionou, proporcionou-se o encontro só no diarque e do sedante catequista. Tenho um abraço e tal. E ela disse-me ao ouvido. E eu disse, não, nós temos de falar bem sobre isso, eu não estou a perceber. Mas, e eu continuo hoje ainda a fazer esta questão. Eu dizia ao meu marido, porque é que se lembraram de mim que estou tão quietinha há tanto tempo aqui no meu canto? Eu sou de Guimarães, portanto, nem sequer daqui da cidade sou, sou da paróquia, sou de Brito, não é? Portanto, ali estava muito quietinha. Mas porquê que se lembraram de mim? E hoje ainda mantenho esta questão. E quando lhe perguntei a ela, ela risse. Pronto, traz-se as razões. Foi uma reflexão feita em conjunto, obviamente, também foi proposto também ao D. Jorge. E, portanto, o processo que está nestas propostas, não conheço bem, mas quem o fez, terá as suas razões. Eu ainda não sei muito bem quais são, ou quais são os critérios, vá lá, por assim dizer. Mas pronto, não sei como... Mas aceitou o desafio. Mas não sei, exatamente, não sei como é que ela me convenceu, porque eu comecei a pôr muitas questões, e como é isto? Eu ajudo-te. E como é aquilo? E eu ajudo-te. E como é aquilo? Eu ajudo-te. E eu disse, bem, se nós temos ajuda de toda a gente, vamos a isso, porquê não? Isso é chamar, então porquê não? Mas disse-lhe, mas quero continuar com a tua ajuda, não é? E sim, ela continua no grupo, está connosco e ajuda-nos. E ser catequista, como surgiu essa vocação, essa disponibilidade para servir na comunidade? Onde reside? Faço muitas vezes essa reflexão. Aliás, o curso de ser catequista, o primeiro encontro vai logo por aí, fazes logo essa questão na sua experiência de vida. O curso de ser catequista tem uma estrutura, cada encontro tem uma estrutura de um encontro de catequese. E, portanto, começa pela experiência humana. E a experiência humana vai por aí. A nossa história de fé, porquê é que és catequista, já o curso de iniciação também iniciava por aqui. E eu, de cada vez que estou com um curso, com um grupo, faço essa pergunta a mim mesmo. Faz assim mesmo. E tento responder também. E muitas vezes, isso aí é sempre coisas diferentes, não é? Outros não podem ser diferentes, mas há sempre algum por menor que me vai aparecendo de novo. E aqui neste momento, o ser catequista, o que lhe apraz dizer sobre isso? Como surge esse desejo interior para desempenhar essa missão? Eu acho que foi quem esteve por trás de mim. Não sei se os meus catequistas, recordo alguns sim, normalmente são catequistas que marcam, espero também ter marcado ou ir marcando alguém, mas sobretudo a minha mãe, que também era catequista na comunidade. Portanto, eu acho que a família e depois outras pessoas na comunidade são elas que nos marcam e que nos fazem avançar também. Nós temos também aqui grandes desafios novos que os nossos bispos propuseram durante este ano, creio que em abril, que foi anunciado este novo modelo de catequese. Mas antes disso, como é que está a... porque referiu aqui, pode ser interessante para quem nos acompanha, como é que é um encontro de catequese? Falou em experiência humana, diga-nos assim, alguns pormenores, como é que está estruturado um encontro de catequese? O encontro de catequese é o momento em que nós devemos apresentar sempre, não é sempre, a pessoa de Jesus Cristo e a pessoa de Jesus Cristo e o Evangelho que é anunciado, a Palavra de Deus, terá sempre de ter ligado à nossa experiência, à nossa experiência de vida. Pronto, a estrutura é proposta começarmos por por fazer florir, vá lá, fazer com que se reflita sobre a sua experiência em determinada situação ou aquilo que iremos tratar, depois ler essa experiência... Essa é a tal experiência humana, não é? Experiência humana, Primeiro momento, o acolhimento, o encontro e depois ali um aprofundar da experiência de vida. Mas já que vai ao acolhimento, então eu ia muito antes. Para um catequista, o encontro de catequese começa muito antes e começa no preparar. Claro. Preparar-se para preparar. Pronto, para irmos aos pormenores. mas sim, preparar-se para preparar, rezar, pensar nos seus, rezar com os seus catequizantes, não é? Tudo isso é tudo muito, deve ser muito pormenorizado. A experiência de vida, depois a palavra de Deus que temos para esse dia, também lida à luz dessa experiência, trazer o Evangelho para aquilo que foi dito, ou levar aquilo que foi dito para o Evangelho, portanto, e depois fazer um compromisso e levar para a vida, mais ou menos, este círculo. Digamos que não é uma aula, não é uma aula. De todo. Então, o que o Paulo Francisco nos disse há poucos dias? Não é? De todo, não. É pegarmos na nossa vida e colocarmos a palavra de Deus na vida, de forma a iluminar a nossa vida para depois resultar numa experiência de fé. Exatamente. E daí, então, esse grande desafio que agora também referiu que deixarmos um modelo escolar de catequese. Claro, claro. Mas esse é um grande desafio, não me parece? É um grande desafio. É um grande desafio porque temos muitos catequistas ainda, têm uma experiência longa nesse modelo escolar e precisam de ser ajudados a dar... Sim, e também se torna mais confortável se pensarmos um modelo em que, vou repetir, ainda sabendo que não é apropriado, uma aula é mais fácil de preparar e desenvolver porque tem uma metodologia e que em si mesma pode não obedecer alguns critérios da vida pessoal, enquanto que estamos aqui a falar de testemunho, não é? Testemunho. A experiência do catequista entra também aqui como um testemunho, não é só iluminar a experiência de vida dos catequizandos, mas é também a própria experiência do catequista que se expõe na partilha. Isso também exige não só essa preparação, mas essa disponibilidade interior para falar de nós. E aqui torna-se às vezes mais fácil falar de doutrina, falar de conceitos abstratos do que nos envolvermos neles. Sim, e ter a capacidade também de pegar na experiência daquilo que os catequizandos partilham, porque lá está, não é uma aula para estarmos a debitar, portanto, deixar que eles também se exprimam e que digam de si, pegar naquilo que eles dizem e trazer também, e iluminar à luz do Evangelho. Portanto, também tem de haver essa capacidade e, por isso, não é muito mais fácil, não digo que seja difícil. Nós temos catequistas de todos bem preparados, obviamente, muito bons. Graças a Deus, sim. E vocês continuam a ter a presença de catequistas nas formações que vão propondo. Claro, claro que sim. Mas é esta preocupação que deve passar, não é? Conhecer bem os catequizandos, os seus interlocutores, aquelas pessoas a quem nós vamos anunciar determinada mensagem para também podermos adequar à sua linguagem, à sua vivência familiar, ao seu contexto. Tudo tem de ser avaliado e tem de ser... Quais são, então, estas novas propostas que a Conferência Episcopal lançou? O que é que isso vai mudar na catequese? Dê-nos a conhecer um pouco deste documento e o que ele nos propõe. Ah, precisaríamos, assim, de umas boas horas. Sim, mas em termos gerais vamos conversar um pouco sobre estas novidades. E pretendemos em breve também fazer chegar. Aliás, nós já o fizemos, já o apresentamos no Diário de Cidade de Catequista de 2021, o Padre Luís Faria Pedro, que foi um dos participantes na concepção deste novo itinerário, deste novo programa de catequese. ele esteve nessa equipa de redação e ele, no Diário de Santo de Catequista, já fez uma abordagem, no ano passado, já fez uma abordagem daquilo que estava na altura e nós na altura dissemos ainda está em processo de elaboração, preparação. Mas, já foi divulgado. Isto também porque Dom Jorge na altura já tinha uma preocupação, é de que isto chegue o mais rápido possível a todos os catequistas e por isso ele pediu-nos quanto mais rápido melhor. Nós fizemos isso o ano passado. Este ano não tivemos nenhum, porque estávamos à espera de ter impresso e estará para breve impresso esse documento. Queremos fazer chegar a todos os catequistas, a todas as comunidades. se necessitarem também estaremos disponíveis para, em grupos, em grandes grupos, explicar, sobretudo para o Luís que está muito dentro do assunto, explicar o que é esta nova proposta, porque tem algumas diferenças. Quais são essas diferenças? Quem olhar para o esquema assim, à primeira vista, uma grande diferença choca logo com a catequese começar aos zero anos. Ou seja... Envolver a família. Envolver a família, sempre. E é uma necessidade que também os catequistas vão revelando. Eles revelam necessidade de formação e revelam necessidade de participação, não só da participação, mas do envolvimento dos pais. na comunidade. Cada vez mais percebemos que aquele envolvimento familiar que havia no passado, em que a família, de facto, era a primeira base da iniciação à fé e há de ser sempre, mas em que os pais rezavam junto com os filhos, iam com os filhos às celebrações, cada vez mais se nota essa ausência desse momento de fé em família. e daí, então, o despertar da fé logo para os primeiros anos. Mas como é que se vai fazer isso? Pois é, como é que se vai fazer isso? Há propostas. Eu também estive... Ao longo destes dois anos, nas reuniões, nos encontros nacionais, íamos ouvindo falando destas coisas e também nos questionávamos. E, de facto, como é que vai ser? Se, por um lado, é tentador nós dizermos que vai ser muito difícil, por outro lado, vai-nos aparecendo... Essa é a maneira mais fácil, que é para não fazermos nada. Tentador é fácil. Por outro lado, também vamos ouvindo que já há quem no terreno faça isto. Já há. E, se calhar, até bem próximo de nós. E, portanto, é a partir dessas... dessas... dessas ideias, dessas... Experiências já realizadas. Experiências, dessas formas de já estar na catequese que podem ser partilhadas e que podem ser... Eu ouvi, eu acho que na minha comunidade, isto é aplicável, e, então, vamos propor. Mas isto... Este primeiro, por assim dizer, e para me orientar, o itinerário está dividido em quatro tempos. Chamamos-lhe assim. Quatro tempos que são mais... têm mais a ver com a progressão da fé, da adesão a Jesus Cristo do que propriamente pela idade. E, portanto, os quatro tempos podemos considerar... Por isso não fez referências a idades, porque agora a preferência é a maturidade de cada um e a forma como ele vai crescendo. E aí também estará uma dificuldade. Um grande desafio. Um grande desafio, porque quem é que vai numa comunidade dizer aquele menino que sempre andou e depois ainda se associa muito à escola? O modelo escolar. E o problema... Está no primeiro ano, está no segundo ano, está no terceiro ano, como é que ele já pode avançar um bocadinho? E tem esta idade, e tem oito, e tem nove, e ainda não fez a primeira comunhão, e como é que vai ser? Vai ser um desafio muito grande. Mas é para implementar isso? São as indicações que nos dão, que os nossos bispos nos deram, não é? Sim. Portanto, a partir de setembro, vamos ver de que forma é que podemos fazer isto, não é? Portanto, eu penso que a grande proposta será este primeiro tempo, que é o despertar da fé. Estes tempos depois dividem-se em percursos também. O despertar da fé, que é aquela proposta de acompanhar as famílias em comunidade. em momentos significativos. Por exemplo, a celebração do batismo, relembrar o batismo, ouvi alguém dizer que sempre acompanhando ao ritmo do ano litúrgico, ouvi um testemunho, agora não estou a dizer que já vi fazer, mas que em janeiro, pela altura do batismo do Senhor, que se possa celebrar os batismos daquelas crianças que na comunidade foram batizadas no ano anterior, ou seja, chamar à comunidade e ter em conjunto o relembrar, que foram batizados, há uma série de propostas que começam a ser ouvidas e que o que é que é pretendido quando se apresenta este itinerário é que haja partilha das boas práticas para que as pessoas tirem ideias e possam aplicar nas suas comunidades. Sim, essa é uma experiência também que eu posso partilhar de que nas comunidades antes da pandemia fizemos várias iniciativas do género de congregar os que foram batizados nos últimos cinco anos, de assinalar o dia do batismo, de na Eucaristia do domingo lembrar quem tinha sido batizado e convidar essas famílias. São coisas pequenas mas que são significativas para este despertar da fé. Exatamente, são. E é isso que é pedido ou que é proposto a todos. Algumas sim, algumas comunidades já o fazem, muito bem, e é proposto a todos. Depois também a celebração, o relembrar as datas do matrimónio, por exemplo, para os pais importantes, chamar os pais, sobretudo se não for todos os anos, mas pelo menos naquelas datas significativas. E outros momentos que se possa encontrar ligados sempre com o ano litúrgico, estamos sempre trabalhando... Sim, essa é outra preocupação fundamental e que aqui vai até o encontro do nosso arcebispo que também quer agora que o ano pastoral coincida, o início e o fim do ano pastoral tenha a coincidência do início e do fim do ano litúrgico. Isto é significativo para ultrapassarmos o tal modelo escolar? O modelo escolar, é, é muito significativo. E percebermos a raiz da nossa identidade que é o ano litúrgico, é aquilo que nos faz viver ao longo do ano. E neste tempo, neste primeiro tempo do despertar da fé, quando nós falamos dos zero aos seis, sete, parece-me de tantos anos, tem mesmo a ver que está dividida depois em dois percursos e o primeiro é exatamente isso, é para que cada família passe pelo ritmo do ano litúrgico dos três anos, do ano A, B, C, ou seja, que vai passando e depois disso terá o segundo tempo. O segundo tempo é aquilo que nós, à volta dos seis, das crianças com seis, sete anos, mais ou menos, é aquilo que nós, neste momento, consideramos como sendo o primeiro catecismo. Sim, o primeiro ano será considerado neste tempo do despertar da fé. Ou seja, também em comunidade com as famílias, trabalhar com as famílias, nas famílias. Ainda não está, não estará integrado na catequese sistemática que vem a partir do segundo tempo da iniciação à vida cristã. Então aqui vai haver também uma alteração nos materiais catequéticos. Sim, sim. Porque ao propor essa alteração até de vincular o primeiro encontro ao despertar da fé, aos ritmos não tão de modelo de escola, mas tudo isso vai exigir novos materiais catequéticos. Vai que já estão a ser preparados, já estão em elaboração, já estão... Teremos em breve novos materiais catequéticos? Não teremos... Bom, isto já estou a falar naquilo que ouço a nível do secretariado nacional. Daquilo que é conhecimento do nosso departamento. Não teremos para todos os anos. É simultâneo. Mas estamos a trabalhar, estão a trabalhar, não faço parte da equipa de trabalho, mas temos alguém da Diocese. A nível nacional estão a trabalhar na elaboração dos materiais. Estão a trabalhar sobretudo neste momento nos materiais da adolescência, que é o que está mais urgente, que são aqueles que temos mais urgência em mudar. E por isso, em setembro de 2023, após as jornadas, será o marco. Já teremos aí... As jornadas devem ser o marco para a catequese em Portugal. Para a catequese em Portugal. Mas será depois... A catequese da adolescência irá iniciar com novos materiais e já com esta proposta do novo itinerário. Que grande desafio é o Miracente da catequese nos dias de hoje? A terminarmos este nosso encontro, não só como coordenadora, como catequista, como ativa na vida da Igreja. Qual é o grande desafio da catequese deste tempo em que vivemos? É aquilo que este novo itinerário quer colmatar, que é exatamente o envolvimento e a participação das famílias e levar a que as famílias também façam a sua adesão a Jesus Cristo. Não só inscrevam as crianças na catequese para, aquele objetivo que todos nós sabemos, para chegar aos sacramentos de iniciação, mas que haja uma participação efetiva na comunidade, para que haja envolvimento e, sobretudo, para que também nos adultos haja uma adesão a Jesus Cristo. Muito obrigado, Elmira, pela partilha que fez connosco por esta participação neste programa. E obrigado também a todos vós que nos acompanhais. Até à próxima semana, se Deus quiser. e aí E aí Amém.